Que é um Brasil! Estou no deserto Pedidos em salvação Naquele dia eu te procurei Meu pecado era tão grande Não deu pra te encontrar No seu caminho, Senhor, eu me perdi A Senhor de Yeshua Naquele dia o Senhor me procurou E eu não estava lá Me dê sua mão Me ajude a levantar Sou pequeno E não sei andar Nas feridas Restora o que é meu Sou pequeno E não sei amar Não sei bem certo Meus olhos na escuridão Estou no deserto Perdidos em salvação Naquele dia eu te procurei Meu pecado era tão grande Não deu pra te encontrar No seu caminho, Senhor, eu me perdi A Senhor de Yeshua Naquele dia Naquele dia o Senhor me procurou E eu não estava lá Me dê sua mão Me dê sua mão Me ajude a levantar Sou pequeno E não sei andar Saras feridas Saras feridas Restora o que é meu Sou pequeno Sou pequeno Sou pequeno E não sei andar Saras feridas Saras feridas Restora o que é meu Não sei andar Cadê um devoção liberty Dia é difficult Comitê tudo Então Até pra